O Caminho é Longo e Mal No deserto anhelamos mais e mais sua proteção Estará ainda longe, Canaã Estamos fracos, tão cansados Já viajamos por balados, por deserto abrazador Estamos fracos, tão cansados Estará ainda longe, Canaã Nós sentimos por deserto o caminho do cristão Ainda é longe, Canaã Ainda é longe, Canaã Quantas vezes tem faltado nosso leite, nosso pão Estará ainda longe, Canaã Estamos fracos, tão cansados Já viajamos por balados, por deserto abrazador Estamos fracos, tão cansados Estará ainda longe, Canaã Pois é, sendo amparado por Deus Santo em sua mão Já avistamos, Canaã Já avistamos, Canaã Já avistamos, Canaã Passam margens destemidos, sem temer o furacão Estaremos brevemente em Canaã Estamos fracos, tão cansados Já viajamos por balados, por deserto abrazador Estamos fracos, tão cansados Estaremos brevemente em Canaã Um pobre cego a perda de uma estrada Envolta em Canaã Envolta em travos, trevas e desdém Teve a esmola de alma angustiada Veio Jesus e trouxe a luz e o bem Ao ouvir Jesus, a tempestade estesta Ao ouvir Jesus, as lágrimas se vão Ele transforma toda a nossa vida Iluminando a negra escuridão Abandonado às garras do maligno Porém, tripuno, luva, gava o léu Em meio à tentação que o destroçara Veio Jesus e abriu-lhe a porta aos céus Ao ouvir Jesus, a tempestade estesta Ao ouvir Jesus, as lágrimas se vão Ele transforma toda a nossa vida Iluminando a negra escuridão Hoje também, ó pecador, depara Em Cristo o livramento da aflição Ao ouvir Jesus, a tempestade estesta Ao ouvir Jesus, as lágrimas se vão Ao ouvir Jesus, a tempestade estesta Toda a nossa vida Iluminando a negra escuridão O ouvir Jesus, a tempestade estesta Toda a nossa vida O ouvir Jesus, a tempestade estesta Toda a nossa vida O ouvir Jesus, a tempestade estesta Junto ao rio da Babilônia Se assentava Lá gritava e chorava Israel Por Sião, sua pátria que deixava Uma terra que manava leite e mel O ouvir Jesus, a tempestade estesta Cantei e nos disseão E nos faltei Nos alegre com as suas melodias Vinhos do Senhor em terra estranha Eu não canto assim Diz-se Israel Música Cantei e nos disseão Cantei e nos disseão Nos alegre com as suas melodias Vinhos do Senhor em terra estranha Eu não canto assim Diz-se Israel Diz-se Israel Vinhos do Senhor em terra estranha Eu não canto assim Diz-se Israel Música Jesus me guia no caminho desta vida 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 Apesar de pequenino Jesus me guia no caminho desta vida Jesus me guia no caminho desta vida Jesus me guia no caminho desta vida Eu confio em meu Deus Eu confio em Deus de Jesus e do louvor Eu confio em mis Jesus e do louvor Mesmo tão fraquinho, Jesus me amará Jesus se guia no caminho desta vida 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 Vem, vem, envolve Jesus Ele é sua cruz A tua liberdade Na terra temos tristeza Temos também aflição Mas no céu descansaremos Livre das tribulações Pois infinito no céu haverá Quando chegarmos a Santa Sião Pois toda lágrima Deus expulgará Dos que vencerem as tribulações A esperança daquele Que aceitarem a Jesus É este gozo infinito Que terão no céu de luz Luz infinito no céu haverá Quando chegarmos a Santa Sião Pois toda lágrima Deus expulgará Dos que vencerem as tribulações Corramos, pois, destemidos Jesus, para a vitória alcançar Jesus nos tem prometido Que em breve, que em breve Que em breve vem nos buscar Que em breve vem nos buscar Dos que vencerem as tribulações Os que vencerem as tribulações Se a cidade tão lindas Se a cidade tão linda Um dia vir nos buscar Um dia vir nos buscar Lutando a grande vitória Lutando a grande vitória Os remidos por Cristo No céu entrarão No céu entrarão Lutando a grande vitória E não há prando e nem dor E não há prando e nem dor E a grande vitória E a glória por Cristo Manifestará A glória por Cristo manifestará Lá em Sião se espera Uma grande multidão Dos que lavaram suas vestes Do sangue e da expiação Renunciaram suas vidas Pareciam imorais Pois só as almas remidas por Cristo No céu tem poder de entrar Sião, ó Sião, ó Sião Pátria querida de amor És a mais linda e sublime mansão Em Ti não há pra ter em dor Sião, ó Sião, ó Sião Nem sal, nem luceiro terá Pois o Cordeiro bendito Sua glória por Cristo manifestará No céu tem poder de entrar Eu ouvi de um país Arminável e feliz Que na Bíblia promete Jesus A Frição, ó Sião, ó Sião Todo mal e terror Terminam no reino A Frição, ó Sião, ó Amor Interestades não hão de um país Ebíblia hal Cantaremos louvor a Cristo, Ele quis nos salvar E veremos Jesus, que morreu lá na cruz Suas mãos divinais estenderam Para nos ajudar, nossos passos viar Em seu reino nos receber O país celestial, brilha o sol sem pau E amestades não hão de renar E liberto-nos da dor Cantaremos louvor a Cristo, Ele quis nos salvar Nós já vamos pelo vale um a um É que a morte enfim nos queira ali sem pau Sua visita traz somente a dor sem fim O negor do vale que nos quer salvar Nós já vamos pelo vale, já vamos pelo vale Onde o triste pranto é tão comum Nós já vamos pelo vale, já vamos pelo vale Vamos pelo vale um a um Nós já vamos pelo vale um a um Do mercado mal a sombra resbalar Sem um abraço, sem um abraço Sem um abraço amigo que nos dê a mão Do negor do vale um a um Do negor do vale que nos quer salvar Nós já vamos pelo vale, já vamos pelo vale Onde o triste pranto é tão comum Nós já vamos pelo vale, já vamos pelo vale Vamos pelo vale um a um Do caminho e a verdade Assim disse Jesus Ninguém vem ao Pai senão por mim Estreito é o caminho que para o céu conduz Com Jesus será feliz assim O caminho para o céu conduz O caminho para o céu é Jesus E na cruz seu sangue derramou A salvar o pecador com o seu imenso amor O caminho para o céu é Jesus Para o céu eu sou a porta Também disse Jesus Ninguém vem ao Pai senão por mim Palavras preciosas do amado Salvador Que te chama com amor sem fim O caminho para o céu O caminho para o céu é Jesus O caminho para o céu é Jesus E na cruz seu sangue derramou Pra salvar o pecador com o seu imenso amor O caminho para o céu é Jesus O caminho para o céu é Jesus O caminho para o céu é Jesus O caminho para o céu é seu 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 Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o céu é seu O caminho para 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 o céu é seu